Oh, 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 o Papai Noel está chegando, né? Natal aí, o último programa do ano. Foi um ano maravilhoso, apesar de tudo, que sempre tem umas entradas, mas o ano foi bom. Esperamos 2011 muito melhor. Ano ímpar, eu gosto mais de ano ímpar. E você está acompanhando aqui pelo www.jmv.tv.br E você assiste o Livre Sociedade todas as quarta-feiras em tempo real, ao vivo, aqui pela TV, da internet e do jornal. Hoje nós estamos no último programa do ano, trouxemos essa celebridade, que é a Isabel Miv, uma pessoa de um conhecimento, vasto conhecimento, que é muito bom, que ela fala um pouco das experiências. E nesse terceiro bloco, Isabel, vamos falar do seu trabalho. Primeiro vamos no Mario Rollins, depois vamos para o maior, que o Baumgartner engloba mais a nível maior. Conheci o Mario Rollins e o seu trabalho numa exposição de arte em Dayal. Ele me convidou para ir na casa dele e eu vi as centenas, milhares de fotos que há 30 anos ele fotografava em Dayal. É tão maravilhosa que daquela conversa, daquelas fotos, saiu esse projeto. Reunimos dez poetas de Dayal, dez maravilhosos poetas, fomos à casa do Mario Rollins, selecionamos as fotos, criamos os nossos poemas em cima da fotografia. E isso originou esse livro, que são fotopoemas da cidade de Dayal. Maravilhosos, eu achei maravilhosos. Aqui eu posso mostrar... Tanto as fotos como a... Olha a ponte com as árvores. Esse aqui está quase pelado, cortado fora. Quando eu critico na rádio, eu só critico. Essa árvore está depelada. Olha que a beleza da árvore. Já está quase cortada, eles cortam tudo. É inacreditável como o povo adora cortar tudo. Não tem memória, lembrança. Essa árvore aqui é lindíssima. Maravilhosa. E até nesse momento, naquela rua nova, não plantaram já flamboyantes, que são maravilhosos. E aí pode ler a poesia, a tua poesia. Também, assim, só comentando a imagem, o olho poético do Rollins, o casaco vermelho, a bicicleta vermelha, as folhas vermelhas... Caídas. Caídas. Então, dentro desse olhar poético, saiu a poesia. Hoje sou o outono, as flores caídas, onde caminha lentamente o tempo, que cruza a vida e nos leva, feito o vento de inverno até o outro lado, do desconhecido e esperado momento de não voltar. E na próxima primavera, serei apenas semente de um novo verão. Que espetáculo. Parabéns. É linda a foto e descreveu o que é a foto. Exato. Como tem coisas que dá para fazer e ninguém faz, ninguém sabe, né? Ninguém faz. A deitura e a interpretação de imagem... Da igreja linda. Essa igreja que eu já decorei várias vezes para casamento. É a Nossa Senhora Santa Luzia, ali da estradinha. E achei incrível essa imagem, né? Onde, quando a gente se sente um cachorro perdido na estrada, assim... Dizem que o cachorro entra na igreja, porque a porta está aberta, né? A porta está aberta e ele não entra. E a poesia é realmente sobre essas portas que nós nunca cruzamos. Pode ler, que eu quero... Existem portas que nunca cruzamos, mesmo aberta e nos esperando. Sentamos diante delas e não as vemos. Há uma escuridão de medos e sentimentos desconhecidos, de que essas portas revelem os labirintos íntimos onde escondemos nossos ódios e amores. Dizem, ó... É uma frase de Natal, já você... Porta aberta, você vai à igreja, reze, porque não é só presentes e brinquedos e doces e salgados. É igreja. A igreja está com a porta aberta. É um convite para a oração. Eu lembro... Essa série aqui, Lendas e Causas de Santa Catarina, essa é uma série da qual eu me orgulho muito. Eu tenho... Dessa série, ela deu origem ainda à... Aqueles documentários que a Rede Globo fez, de Lendas e Causas de Santa Catarina. Eu tenho... Dois desses causas já foram transformados em peças de teatro, readaptadas para teatro. E são peças que já ganharam prêmios em teatros universitários, das quais eu me orgulho muito. Uma é a Travessia das Bruxas sobre Navegantes. A outra é Quando Deus Criou o Índio, que é de Birama. E a outra é a Travessia das Bruxas, Quando Deus Criou o Índio, e a Lagoa dos Mortos de Barra Velha. Barra Velha. Eu conheço. E aqui eu tenho a coletânea, digamos, dos causos e das lendas mais importantes. Bom, de uma coisa se faz várias coisas, né? Do livro, da poesia se faz o livro, do livro se faz teatro. E aqui, então, toda essa série, ela foi ilustrada com xilogravura, tá? Então, usei a técnica da xilogravura para fazer as ilustrações dos livros, também algumas ilustrações de alunos meus e outras de minha autoria. O livro 3 está no... eles chamam que está no forno, né? Está no forno. Está no forno. E sobre a Cristina, que é? Bom, a Cristina Bogart é uma grande promotora cultural, fantástica, e onde ela coloca... Foi ano passado, esse livro, né? Foi ano passado. Onde ela coloca a mão, a gente sabe que a qualidade... É de primeiro. Eu fui muito... eu me senti muito privilegiada por ter sido uma das artistas e das convidadas para participar desse projeto aqui. Então, esse é o livro, Sua Majestade, o Itajaiaçu, que eu... é um... é um rio que faz parte da minha vida, porque eu vivo no vale. Olimpio, quantas vezes você cruza o rio? Você é nascida? Não, eu sou nascida... eu sou europeia, nascida na cidade de Lorca, na Espanha. Ah, você é europeia, que chique. Casada, eu digo, com o alemão do vale, que me fez com que eu me apaixonasse, não só por ele, pelo ser humano que ele é, mas por tudo aquilo que era o seu entorno, que era o seu vale, o vale do Itajaí. Ele disse que é um pedacinho da Europa, né? Sempre todo mundo diz, né? É, um pouco a gente acaba se identificando, né? E, digamos, isso aqui eu estou mostrando trabalhos mais individuais meus, né? E um trabalho muito interessante, que foi feito através com os escritores de Blumenau, sobre personagens da cidade de Blumenau, e que ele foi escrito em português, gente que é, e foi escrito em alemão, que eu não saberia dizer, o meu texto foi traduzido para o alemão, tá? E outras, eu não trouxe todos os... Mas já faz uma parte da história, já é parte da história cultural do vale. Já trouxe uma parte da história. E, assim, o que eu não mostrei, por exemplo, a minha parte de artista, vou tentar... Eu recebi uma honraria... Ah, de ferros, né? Da Fiesc, de... Florianópolis. Florianópolis, né? Onde eu fui eleita escultora, né? A escultora... São artistas de todas as áreas da arte contemporânea, né? Contemporânea. Cada um dentro do seu estilo, e eu dentro da escultura, fui a... A escolhida. A escolhida, e um catálogo de extrema qualidade, de... né? Apaixonante. Isso aí, essa é uma pequena só parte da história de Isabel. Nosso tempo está quase terminando. Isabel, eu quero desejar um feliz Natal. Muito obrigado. A você e a toda a família, que o ano seja bem melhor ainda em 2011, Que o incentivo à cultura seja redobrado do que... Do momento que está quase paralisado, mas que... O povo, as grandes autoridades, enxerguem. Que existe, que nós temos... Nós temos muito, muito, muito talento. Nós temos muito talento aqui no Vale. Só que estamos... Temos um olhar mais direcionado. Eu acho importantíssimo o esporte. Eu acho importantíssimo... Outras áreas do lazer, digamos, do lazer. Mas lazer sem cultura... Não dá. Não dá. Ele cansa. E hoje nós estamos... Costumamos escutar que as pessoas não vão mais aos eventos, Não vão mais isso, aquilo. Será que a qualidade do evento também já não deixa a desejar? Deixa. E com tanta gente talentosa aqui no Vale, eu acho que nós teríamos que começar a olhar para dentro do nosso umbigo E ver quem somos nós. Muito obrigado. Mais uma vez, Abelmir. E tenha um ano maravilhoso, um ano cheio de paz e muita luz. Igualmente. Que 2011 seja tudo isso que você espera. Até 2011, quando nós teremos nosso primeiro problema do ano. Bom Natal, bom ano novo. Um bom Natal.